Olha, nós estamos aqui na zona de processamento de exportação do Ceará. Esse local aqui era para ser construído a refinaria Prêmio 2. Esse desmantelo começou entre o governo de Lula, 2003, janeiro de 2003, e até o governo de Dilma. Seis refinarias para lavar dinheiro. Aqui era Prêmio 2. Você sabe quanto foi que eles gastaram do teu dinheiro? Do dinheiro do teu bolso, do dinheiro dos teus impostos? Seiscentos milhões. O que é que tem aqui? Nada! Aqui não tem nada. Só gestou o terreno. E dois vigilantes ali que estão fazendo a vigilância do terreno. Primeiro, que não ia dar certo porque não tem água suficiente para rodar. E segundo, era só para lavar dinheiro. Você paga quase sete reais hoje no litro de gasolina. Quase cinco reais no litro de diesel. Porque o desmantelado do PT, do petismo, né? Desmantelou tudo. Era só corrupção, só roubalheira. Agora vem aqui o TCU, o TCE, que deviam estar apurando, deviam estar punindo, deviam estar colocando esses caras na cadeia. Não apura nada. Tem um processo do final de encontro da União e até agora ninguém foi punido. Seiscentos bilhões, mais de meio bilhão foi gasto aqui. Hoje tem uma guarita, dois guardas, né? Ali uma casinha, não sei de que, ali um escritório. E cadê a refinaria? O gato comeu. Você sabe que o Brasil é alto suficiente no petróleo, não é? Mas por causa desse desmantelado aqui, o petróleo daqui sai para o exterior, é refinado e volta para o Brasil. Um dos itens que encarece, pessoal, o combustível que você está pagando caro. São seis refinarias. Vamos lá. Aqui é a Prêmio 2, Ceará, que foi cancelada em 2014. Primeiro aqui, Abreu e Lima, Pernambuco. Abreu e Lima, corrupção e desvio de 10 bilhões. A Abreu e Lima foi pior. Foram 20 vezes mais corrupção do que aqui no estado do Ceará. A Prêmio 1, Maranhão, cancelada em 2014. Prejuízo de 2 bilhões. A Comperge, Rio de Janeiro, cancelada também em 2014. Prejuízo, 44 bilhões. 4 bilhões, 44 bilhões. Vem a quinta, Refinaria, no Japão. Prejuízo de 1,9 bilhão de dólares. Bota aí a cotação do dólar, quase 6 reais. Multiplica isso aqui por 6, dá mais de 10 bilhões de reais. Prejuízo que esse povo deram aos cofres brasileiros e à população. A sexta Refinaria, o caso Passadema, Estados Unidos. Foram prejuízo de 1,3 bilhão de dólares. Mais de 10 bilhões de reais. Essa Passadena, que chamam-se de Passadena, Passadena. Essa Refinaria, o cidadão tinha comprado por 38 milhões de dólares. E a Dilma pagou 1,3 bilhão. Mais de 20 vezes, quase 25 vezes o valor que a Refinaria valia. Quer dizer, prejuízo grande. Não só nos cofres públicos. Mas o prejuízo principal é que o povo está sofrendo agora. Está pagando uma gasolina alta, está pagando um diesel alto. Pela irresponsabilidade, a desonestidade desses gestores que eram batalhas na cadeia. Mas não. Então é livre. Agora, você sabe quanto foi de prejuízo que o Brasil tomou com esse negócio dessas refinarias? O Brasil teve um prejuízo, pessoal, de quase 97 bilhões de reais nessas seis refinarias. A Petrobras, na época, teve um endividamento de quase 100 bilhões. O valor de mercado da empresa caiu 43%. Seis refinarias foram jogadas fora, praticamente. Inclusive a do Ceará. Aqui é a prova. Está aí. O maior prejuízo do mundo. Aqui é o outro lado, o local, onde ia ser a Prêmio 2, a refinaria Prêmio 2 Ceará. Onde foi gasto 600 milhões. Olha, isso aqui, o que é que tem aqui? Só tem um terreno, são 12 hectares de terra. Você vê aí seu dinheiro jogado fora. E tem uma coisa. Isso aqui tudo começou em 2008. Foi o auge da roubalheira do dinheiro público do Brasil. Segundo as pesquisas que nós fizemos, pedido para a construção de refinarias no Ceará e Maranhão. Prêmio 1 em 2 não foi solicitado nenhum pedido. Isso aqui em 2015. Em 2008 eles começaram a liberar dinheiro para isso aqui. Em 2015 não tinha nenhuma licença. Não foi pedido nada. A Agência Nacional de Petróleo está aqui na audiência pública no Maranhão. A própria Petrobras dizendo. Quer dizer, cheio de enrolada, pessoal. Rolada, cheio de enrolada. Cobalheira de dinheiro público. Eles quase acabam com o Brasil. Não, 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 não.